Olá, meu nome é Cleonice e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que vem fazendo para diminuir os lixos orgânicos gerados na nossa residência. A gente sabe que isso é um problema sem fim, tem comprometidos a terras sanitárias nas cidades em geral. Então, com isso, pensou em fazer algumas pequenas atitudes na nossa casa. Para isso, a gente começou a reciclar o óleo de cozinha. E a alternativa para isso foi a produção de sabão caseiro. Então, um sabão de excelente qualidade. Também a gente percebeu que 30, 40% do lixo gerado na nossa casa era proveniente de material orgânico. Então, a gente começou a reutilizar borra de café, casca de frutas, verduras, legumes, saquinhos de chá, enfim, colocar na composteira, onde as minhocas fazem um excelente trabalho de reciclagem disso aí e transformam no adubo orgânico. Esse adubo a gente utiliza para fins diversos. Podemos adubar a horta, o jardim, as gramas, folhas, folhagem em geral. É uma excelente qualidade. E essa é uma forma que entendemos estar cooperando para um meio ambiente mais sustentável.